Tá, então eu vou fazer o seguinte Joga o portal, se tudo der certo Tá, eu já volto, eu vou lá pegar o... Vai lá E aí gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão felizes? 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 Vamos ver se isso dá certo Ok Arrow 1 Ok Acho que sim gente, como esta ai? Estão vendo bem? Está a sério eu não Calma, calma aí, calma aí, o que eu tenho aqui? Ah, peraí que eu nem tô mexendo. Porque eu vou... Ah, caralho. Tá, já posso ir. Ok, perfeito. Tão vendo? Oi, Carol. Ah, o Correio falou oi, o Elton falou oi. Oi, oi gente, oi. Aparentemente é ok, tá direitinho, beleza. Vai em Options e liga as legendas do áudio, porque eu acho que é bom ter isso. É no áudio. Captioning. Subtitles. É esse? Ou Closed Captions? Ah, pode ser Subtitles só. E pronto? Ah, não, não tem como diminuir o... Ah, vai em Vídeo, deixa eu ver se... Ah, já dei. Perdão. Ah, vai em Avançado. Porque eu acho que você pode diminuir a qualidade de algumas coisas aí. Tipo, tá tudo no High. Tá, tipo o quê? Deve ter algum lugar que você possa... Não, não parece ter. Ah, bota... Bota tudo no médio. Modelo, modelo Detail, médio... Esse não tem médio. Ah, bota Low então. Tanto faz. Acho que isso não vai afetar muito a... Ahn... Simple Reflections. Shadow, médio... Desable... Não, isso eu tenho que... Ahn... Pronto? Nada. Ok? Passo pra tá ok? Passo pra tá ok? Ahn... Sim. Senão vai falar pra eu abrir depois. Ah, é... Volta lá. Não, tô brincando. Pronto? Ok. Não fechou. Não fechou, travou. Deve dar um... É, calma. Calma. Tudo bem. Só porque ele tava pensando. É, sim. Agora eu tenho que ver se eu vou ouvir, né? Teoricamente... Eu já comecei. Sim. Eu acho. Ahn... Acho que você vai ter que diminuir a qualidade, porque tá bem... A qualidade de transmissão, então... Dá um alt... Alt... Tab... Pra abrir o... O Discord e... Diminui um pouco a qualidade do... Eu acho que você não fechou o... A resolução? É. É. Diminui a resolução. Tá. Pronto. Ah, não. Eu perdi todo o diálogo. É. Eu acho que você pode reiniciar. Mas deu certo? Eu fiz certo? Acho que sim. Vamos ver se... Melhora. Ah, nossa. Já melhorou. Ótimo. Ah, sim. Melhorou a taxa de frames por segundo. É. Ah, tá. Agora eu já posso me mexer? Aham. Eu nunca sei como é fácil me mexer. Aham. Ai! Eu quebrei isso. Foi sem querer. Uma cama. Gente, como vocês acham que tá o volume, tá bom? Ai, que voz chata. Ai, que voz chata. Não. Tá tão ótimo. Agora você atravessou o portal. Tinha uma pessoa ali. Você viu uma pessoa ali? Eu vi uma pessoa. Uhuh. Isso é jogo de terror? Não. Eu sempre acho que tudo é um jogo de terror. Porque eu penso, nossa, vai ser louco se sou um jogo de terror. Você viu isso? O que? Ele não aparece desse lado. Ah, é, sim. Tá. Gente, vocês tem que ter paciência comigo. Porque eu não sei o que é esse jogo. Estou descobrindo. Tá, eu vou aqui, então. A voz fechou. Estou presa aqui pra sempre. Quadrado. Ah, isso abre a porta. Então eu tenho que pegar esse quadrado. Qual é? Qual é que pega o objeto? Ah, é mesmo, né? Ah, ok. Você tem que encontrar qual é o botão que você não... Eu não peguei? É, você pegou por um instante, mas ele caiu da sua mão. É o bola. Ok. Não, é o quadrado. Quadrado. Ok. O Coutinho falou, o jogo se chama portal por um motivo. Dica. Então eu não posso levar o cubo. Não. Mas eu não podia poder levar ele, porque ele tá abrindo a porta pra mim. Sim, o jogo se chama portal porque eu tenho que passar por portais. Tá. Uh, que legal isso. Tá, peraí. Mas... Tá, tá. 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 Tá, tá. Tá, tá. Tá bom. Não tá aparecendo pra mim os comentários. O celular não tá caralhos. Ah, não. O celular não tá carregando pra eu poder ler também. Eu posso ler pra vocês. Eu posso ler pra vocês. Briguem com o Victor. Olha, meus pés fazem barulhos. Isso é legal, né? Aham. O Elton tá rindo de você fazendo palhaçada. Ah, eu tô fazendo palhaçada. Só isso. Olha, aqui tem instruções importantes, ó. O quadrado cai. Não joga o quadrado na sua cabeça. Bola. Carol, é uma fofa. Não joga bola na cabeça. Bola cai. Eu vou nadar e me afogar. Aqui, aqui, ó. Uh, que legal. O que é isso? Não bebe água. Tá, tá. E torta. Tá bom. Muito bom, muito bom. Cara, eu odiei a voz dessa mulher. Homem, robô. Aham, aham. Mudou. E agora? Mudou de novo. E agora? Tá, aqui é de onde eu vim? Não. Não sei mais, tô muito confusa. Você veio lá de cima, você caiu. Ai. E aquilo ali, sou eu? Como é que eu sou eu? Como é que eu sou eu em outra dimensão? Eu tô muito confusa. Calma. Tá, me mostra o quadrado, me mostra o quadrado. Com o tempo você vai... Eu quero pegar o quadrado. Eu tô presa? Meu Deus, eu fiz uma decisão muito burra. Calma. A voz do outro lado. Cadê ela? Ela me ajuda, né? Cadê? Eu acho que... Olha o... Gente, eu cito muito por vocês que estão me assistindo jogar. Eu já tô com raiva de... Eu não podia entrar porque a coisa é só por um lado. Aqui, aqui. Ficou azul. Agora posso? Vai. Pronto. Tá, que eu aprendi sozinha, hein, gente? Agora eu entro aqui. Olha ali! Ele trocou no meio do caminho. Sai, eu não quero isso. Não sou sabendo controlar, né? Tô percebendo. Tudo bem, você vai pegando o jeito. Vai, vai, vai. Rápido. Coloca isso aqui. O que acontece? Aham, aham. Importante. Não, mas eu já vim aqui. Não, não. Isso é... É outro lugar? É. Eu fiz direito, é isso? Aham. Tô fazendo direito? Sim, sim. Ok, ok. Uh! É... O seu objetivo é chegar nesse elevador. Sempre, toda vez. É. Tá, tá. Entendi. Gente, o que era aquela pessoa do outro lado? Era isso? Oh, não. Carol? Carol? Eu acho que a internet dela caiu, porque... Porque ela travou nas duas coisas. Eu vou ver aqui, se tá tudo certo. Eu vou ver aqui, se tá tudo certo. A gente vê que a computadora desligou, agora eu tô vendo com ela se foi porque deu ruim. Se foi porque o computador deu ruim ou foi porque... É, parece que o computador não aguentou a potência do jogo. Então, o que vamos fazer vai ser... Então, o que vamos fazer vai ser... É... É... Tentar... É... Passar... Passar... É... Botar tudo no mínimo. Ok? Vamos ver se se rola. Se não rolar bem... A gente... A gente... A gente... Vamos ver o que faz. E aí, Carlos. E aí, Carlos. E aí, Carlos. E aí, Carlos. Vem... Perdão pelos problemas técnicos, mas eu acho que faz parte, né? Vamos ver se a gente consegue fazer funcionar. Eu espero que sim. Eu não quero... Olha... Se não funcionar... Eu trago ela pra cá. É porque o meu computador, teoricamente, era pra conseguir rodar o jogo. E aí, Carlos. Faz parte, né? Programar ao vivo é assim. É, a gente... Melhor isso do que, sei lá, minha placa de vídeo dar problema e eu não conseguir jogar, né? Fica, não sei se falou, mas isso é backlog pra gente. Cara, eu tenho que... Eu acho que eu vou fazer um... Uma... Eu vou fazer um... Qual é o nome? Me diz o nome. Acho que eu vou fazer um... Um negócio pra... Uma lista de jogos. Uma lista... Uma lista... É... Pública. Pra vocês botarem lá, tipo... Esclamação, backlog. E aí, aparecer os jogos que eu tô... Que eu tô jogando. Os que eu pretendo jogar no futuro. Os que eu... Botar, sei lá, numa... Uma... Ordem de... Dos que eu mais quero jogar pros que eu menos quero jogar. É, ou pode ser um mural no... Sobre do canal, sei lá. Ou um... Esclamação backlog. Alguma coisa... Pra... Pra eu falar... Aqui, esses são os jogos que... Que tem pra jogar. OK. Todos que eu mais quero jogar. Mas bem, num momento, deixa eu ver aqui os jogos que eu tenho, eu tenho meio que uma listinha aqui, olha só, ZDMHB4, mas Marvel com Coed está em pausa, e Donkey Kong Country com Luan, com Sato, quer dizer, Donkey Kong Country com Sato está terminado, mas vamos ver aqui os jogos que eu tenho, pretende jogar Hollow Knight e se não jogar eu te obrigo, o Coed fez uma inscrição no canal na Tier 2, e quando você faz uma inscrição na Tier 2 você pode me pedir para jogar um jogo, e um desses jogos, e o jogo que o Coed pediu foi Hollow Knight, então eu pretendo jogar, mas eu... eu tenho que ver... ok, vamos ver os jogos que eu tenho aqui que eu tenho na minha lista, na lista, não quer dizer que eu vou... não quer dizer que eu vou poder jogar... não, eu corto os que eu não posso, tipo, Last of Us Parte 2, eu tenho, eu posso jogar, mas o... Carol? Oi? Ah, pera... Oi? Calma aí, ué, por que eu não estou te ouvindo? Fala aí de novo... Carol? Carol? Alô? Oi? Oi, oi, agora eu estou te ouvindo. Eu estou muito triste. Calma, calma, a gente... Opa? Carol? Sabe, eu fui... eu fui banida. Eu estava me divertindo, eu não fui muito com o lado. Estávamos todos nos divertindo. Tudo bem, tudo bem. A gente... vamos lá, vamos tentar com as configurações gráficas no mínimo. Ah, tá, peraí. Eu estou abrindo aqui as coisas porque o computador ficou bravo comigo. Meu medo é que o computador esteja meio... esteja ficando quente. Você acha que ele... Não, eu vi, ele não está, não. É a primeira coisa que eu olhei. Mas... mas ele não está em cima de nada. Não, pode ser só porque ele não está conseguindo ventilar mais do que ele está esquentando. Tipo... E o que eu tenho que fazer? Ah... jogar água nele. Não, mentira. Logo depois... Ah, tá, sim. Vou botar ele dentro de um balde, então. É. Mas eu olhei logo depois, eu achei que ele não estava quente. Certo. Tá, deu certo para mim. Tá, é dentro do próprio jogo, né, que eu tenho que fazer. É... é, sim. Você entra no jogo. Carol? Seu áudio... Ah, tá, ok. Melhorou. Você não estava vendo? Não, é... parou e depois voltou. Oi, Luan. Eu portaria para ligar vocês dois? Quem dera. Quem dera tivéssemos... Nossa, que rio. Tudo estaria resolvido. É, você poderia jogar aqui. Tá, vamo lá. Seguinte. É o quê? Options. Você já está transmitindo? A resolução, né? É... a... Ah, eu acho que diminuir a resolução pode ajudar. Tenta fazer uma resolução parecida, porque senão eu vou ter que... Tipo, na mesma... Mesmo tamanho de... Relação entre... entre a largura e a altura. Que... Ahn... Você quer ler aí? Sim, sim. Ah, tá. Eu esqueci de fazer, né? Para tu... Peraí, meu amor. Ok. O que houve aí? Lua... É... A gente estava... Ela estava jogando, mas o computador travou, desligou. Ele só desligou ou ele... Travou e desligou? Ele desligou na minha cara. Não, ele só desligou de uma vez. Hum... Isso é estranho. Ok. Vamos... Botar aqui. Vocês estão vendo? Superaqueceu? Não, não estão vendo. Não sei. Senão era para estar aparecendo. Era para estar aparecendo... Eu estava muito... Muito no jogo, gente. Vocês têm que parar de fazer perguntas difíceis para mim. Estava muito... Ai, meu Deus. Não. Não quero que apareça isso. Dava para ver a nossa conversa. Privada. Vazou e discord. Oh, não. Vocês viram que eu chamo ela de meu amor. Droga. Tá triste. Porra. Calma aí. Talvez eu tenha que... É isso, sabe? Eu estou bem triste agora porque eu tenho que fazer tudo de novo. Não, talvez não. Ele salva automaticamente. E quem é aquela pessoa do outro lado? Sou eu mesma? São muitas perguntas que eu já tenho dentro de mim. Ok. Tá aparecendo. Então eu vou em vídeo? Aham. E agora eu vou em aqui. choro? Não, vai dar jeito não. Não vai dar jeito mesmo. Está pegando a quantidade matéria. Tudo isso que você perdeu. Oi? Nossa, tá cortando sua voz Pra piorar Fala aí, fala aí de novo Isso é o Discord Isso é o Discord Isso é o Discord Isso é o Discord Se eu comprar o Cool Vitor vira Cool Carol Ela não tem um bom coisa pra... Tá, essa é a menor resolução que tem 1280x600 É? Sim Tá vendo? Vamos passar o seu áudio pro Zoom Ver se o Zoom melhora Fala no Zoom Oi Oi É... tá Você não se mutou numa outra coisa Então tá... Sim, sim, eu vou me mutar Eu vou me mutar Ok É... É... 1280x600 é o menor Sim Ok, então vai no... Vai no avançado lá É, avançado Ok, tem coisa no high aí Bota no low Bota no low Bota tudo no low Tudo low Nossa, mas aí vai ficar feio Vai, mas a gente... Vai ficar feio Releva Releva Finge que é um jogo de Nintendo 64 Vai ficar tudo feio Ah... tá pronto? Ah... vai ali no filtering mode Deixa eu ver o que que tem Bilinear Bilinear... Mas vai ficar feio Vai Sai Eu não ligo, Carol Ok, ok Tenta... Triste Quer mais? Pronto? Agora acabou? É isso? Ok? É ok Vai Pronto Ok, pronto Então... Agora vai load game E o mais recente Finge que é jogo de Wii Exato Nossa, tá horrível Até eu percebi que tá feio Ou seja, tá realmente feio Pera, é aqui que eu tô aqui? Sim Obrigada O que é? Ou essa porta só se abriu assim? Tem um quadrado aqui Oi galera, tudo bem? Uh, é aquilo ali que faz esse negócio, ó Massa Bora, moço Aham, aham Eu posso cair aqui? Sim Eu caí Tá rodando em 4K, né? Já tá complexo Não, pra você deve estar super... Que? Super ruim, né? Ah... Eu não tô entendendo Eu tenho que abrir essa porta? Talvez Eu não tô entendendo É... Você quer uma ajuda? Não, não Ok Olha ali Vocês viram ela também? Eu vi Eu tô assustada Ah, peraí, peraí Calma que deve tá com... Eu peguei isso muito sem querer Aham Agora eu posso fazer? Sim Tá, eu não vou olhar Tá bom É esse botão aqui que faz, tá Ai, o que que eu tenho que fazer aí? Luan disse que adora Gladus Carlos disse Live da Carol Nunca pensei que esse dia chegaria Eu pulo? Coed disse Tudo beleza, Carolzinha Então, peraí Esse é o elevador que eu já... Gente, desculpa Oi, oi Tudo bem Obrigado pelas coisas Que bom que tá tudo certo E... O que que é Gladus? Gladus é a voz que você tá ouvindo Nossa, horrível essa voz, o Jay É aqui que eu entro? Eu sempre entro no elevador? Eu sempre entro no elevador Quando eu achar um elevador eu entro Sim Eu acho até que você não consegue entrar no elevador que você veio Eu tenho uma arma agora, galera É Gente, mas por que eu fico me vendo ou vendo o outro... Eu tô muito confusa Eu não sei sobre o que é isso Eu não quero ir Se eu não quiser ir Mind the gap Mind the gap Esse é o gap? É Mas é grande Como eu vou ficar lá em cima? Eu atirei O que é isso? Ah, eu fiquei presa Não era pra eu ter caído aqui Ah, eu fiz tudo errado, né? Uhum Putz, e agora? É agora Tá, peraí Não me conta O Giatu lembra o nome verdadeiro da Gladus? Que coincidência, né? Ah, qualquer parede faz um portal? Eu achei que era só aquelas que tinham o negócio Ok Ali o elevador Eu adoro isso Que a gente andou no mesmo lugar Eu vou fazer de novo Ok Agora aqui tem uma escada É tudo pra mesma coisa, né? Eu tô muito confuso Vocês estão confusos também? Carol Travou de novo Merda Eu acho que ela travou de novo Poxa É, gente Parece que meu computador não aguenta Ahn Opa Oi, Bito De baixo Tudo bem? É É, galera Felizmente Parece que não vai Não vai rolar Rapidão Rapidão Bom Não posso deixar Minha Minha coisa ser visível Ahn 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 Poxa Carol Como eu vou saber O que era pra fazer Pois é Ou ele tá desligando Por calor Porque se for pro calor A gente Bota Bota ele em cima Do ventilador Carol Você tá me ouvindo? Você tá me vendo? Live da Carol O início de um sonho A Carol trava Deu tudo errado Ah, ok Então, Carol Qual é o botão Que você Que se usa Pra ver O status Do computador Tipo Assim que você vai ligar Já perdi até o sono Ahn Ahn Agora A gente tem que fazer Isso dar certo Tem que Tem que Arranjar o jeito De você jogar Esse jogo Porque Agora eu quero ver Se virem Um 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 Ai, que saco. Se a entrada de ar do notebook for lá embaixo, tenta jogar de uma forma que fique destampada e levada em algum lugar. Aí, Carol, bota umas coisas embaixo de uma maneira que ele fique... Mas eu não sei se é embaixo mesmo. E o Carlos tá aqui, bichinho. Pois é. Bom, entra aí, liga aí e a gente vê o que faz. Ok? Adoro que você mandou uma mensagem toda com a sua realização. Como assim? Elevado? Ah, tá. Entendi. E uma só mensagem. Tchau, tchau. 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 Se você tiver, tipo, dois livros, sei lá, duas enciclopédias aí. Tá. E aí eu coloco, tipo, na frente, né, pra eu não tapar assim. Um de cada lado. Tá, mas tem que ser da mesma altura. Sim. Bota uns livros. É, pega os Harry Potter. Pega os Harry Potter. Bota... Tá, eu vou pegar aqui duas coisas que estão à mesma altura. Sim. Será que você botar em cima desses jogos, do meu irmão, e daí eu ligar assim, né? A resposta é sim. A resposta é sim, óbvio. Tá. Que tal... Ah, eu não quero me último aqui. Aqui. Ai, achei duas coisas que têm exatamente o mesmo tamanho. Perfeito. Mas se você pegar os livros do Harry Potter, vira um puzzle de somar a altura. E se eu botar só um? Tipo assim... E deixar ele torto? Meio na frente. Não. Se eu ponho ele na frente, entendeu? Não pega a parte de trás. Não vai dar certo, né? Ele vai cair? Não, ele fica. Tem. Eu não sei. Tem alguma outra coisa que eu posso fazer, objetivamente? Tipo, no computador? Ah, não sei. Você não baixou o programa que eu te pedi pra baixar, não, né? O hardware monitor. Você pediu isso? HW monitor. Ah, quando eu tava com a primeira vez, eu falei... Eu não ouvi, desculpa. Ah. Então travou lá atrás, na verdade. Tá, o que vocês acham melhor? Vocês acham que a gente coloca um de cada lado? Peraí, Vitor, não fala nada. Peraí, Vitor, não fala nada. Os livros, os livros, os livros de, do... Eu estou fazendo muito bagunça. Ah. Quantos jogos, quantas caixas de jogo o Léo tem? Muitas. Então pega, tipo, duas de cada. Eu tô vendo aqui, que eu tô vendo aqui, facilmente, seis. Ok, ok. Então, pega quatro e bota uma em cada canto do... Mas aí ainda vai tapar um pedaço. Por quê? Como assim? Então se eu botar atrás ainda vai fazer um pedacinho. Não, mas você bota, tipo, como se elas fossem... É, pra elas ficarem assim, na... Assim como? Ah, eu tô na stream. Tipo, quatro pontos de... Não, meu amor. Porque... Não. Porque aí elas vão tapar um pouco, sim. Eu tô vendo como é o negócio, entendeu? Ele é uma cadeira reta toda atrás. Entendeu? Ok. Por isso que eu tô falando. Eu botei só na frente. Bota de um jeito que não tampe, disse o Luan. Exato. Então, por isso que eu tô falando que tem que ser só... Na frente, pra trás ficar... Ah, gente... Mas... Eu tô triste. Sabe? Ei, calma. Tá tudo bem. Não tá. Eu tô muito curiosa agora. Olha, gente, dá um jeito. Hum. Ok. E aí, ficou... Então, mas... O Luan falou, bota de um jeito que não tampe. Mas que não tampe nenhuma parte, né? É, gente... Nenhumazinha. O máximo que ele ficar... Que ele deixar... O... O... O cooler... Soltar o ar... Melhor. Ah, tá. Aí, agora, você... Você tem alguma... Alguma compressa... É... Algum saco desses... Dentro da sua... Do seu freezer. Bota ele em cima. Idiota. Por um segundo eu pensei... Ah, sim, fale. Estou prestando atenção. Ok. Assim, eu tô brincando, mas também... Mas também... Sei lá. Oi. Oi. Você tá aparecendo de novo. E você tá com a sua voz duplicada pra mim. Ah, sim. Perdão. Ai, gente. Essa vai ser a última tentativa. Esse não dá certo. Eu nunca vou jogar esse jogo. Eu nunca vou saber... O que acontece. Eu tô muito triste. Gente, eu tô triste de verdade. É sério. Eu tô muito curiosa. Eu gostei desse jogo. Isso significa que eu gostei do jogo? Eu vou ter que fazer as configurações de novo? Acho que não. O Cris chegou aqui. Cheguei e a Carol tá triste. O que houve? Ah, a gente tá tentando fazer... Ela tá tentando jogar com o portal, mas o meu computador, que tá com ela, fica travando. Se ficar muito quente, joga água nele, tá? Já tô com a garrafa aqui. E eu jogo... Oi, Cris. Tudo bem? Oi. Eu tô bem triste mesmo. Ela tava curtindo. Eu acho. Tudo é culpa do Vitor, que me deu esse computador e que não funciona. Perdão. Tudo passou, Vitor. Tá, cadê, cadê? Vai... Fica a alma, tá abrindo. As coisas são demoradas. Beleza. Elas levam tempo, sabe? Ah, mas eu tenho que dar uma checada nesse computador. Questão de... Ele deve estar muito cheio de lixo. Ah, eu tô muito triste agora. Eu preciso saber como passar daquele puzzle. Eu nunca nem entendi como funcionam os portais. Nem tive a chance de entender. Ah, é... Carol, seu nome tá aparecendo ali, o... Tudo bem. Não, é só... É. Tudo bem. Pronto. Ah. Calma, vai dar tudo certo. Gente... Vocês também estão tristes? Vocês estão compartilhando a minha tristeza. Poxa, gente. Que tristeza, né? Tá abrindo aqui, tá? Isso é muito engraçado, porque você espera que o computador ligue em um segundo. E essas demoram. Elas têm que pensar ainda. Ah, o meu computador liga muito rápido. Ele liga mesmo, mas quando dá isso, ele fica pensando na vida. Vamos torcer pra funcionar. Tudo culpa do Vicky que não compra o computador que preste. Ele presta. Ele é muito bom, pra falar a verdade, pra um notebook. Tá. Tem certeza que eu não tenho que ver as configurações de novo? Luna, tem algum lugar que ela possa ver a temperatura? Você sabe? É. No control alt del não tem nada, não? A live está triste. Não tem como não ficar triste. Ô, gente. Desculpa. Eu queria trazer a felicidade, mas eu realmente estou muito envolvida com o jogo. E agora eu estou pensando que talvez eu tenha que dormir sem saber como passar daquele negócio. Ah, estou triste. Dá pra ver durante o jogo? Como? Eu uso o programa chamado MSI Afterburner. Ah, eu estou muito triste. Aí, procura o MSI Afterburner aí. Eu estou feliz. Ok, Baikon. Que bom pra você. Legal, é bom. É bom estar feliz. Alguém tem que estar feliz. Principalmente nessa época. MSI Afterburner. Ai. Vocês acham que eu sei fazer essas coisas, né? Ah, a Carol é vovózinha. Aham, aham. Ah, deixa pra lá, deixa pra lá. Vamos pro jogo. Cadê? Você está transmitindo? Transmitindo, proibiu, gente. Não, é, você pode baixar. É só... Isso eu nunca consegui. Mas ele vai fazer um barulho, né? Se ele começar a ficar... Ai, eu não quero isso. Peraí. Eu quero tirar um negócio aqui. Ignorem isso que eu fiz. Ai, que torcente. Pronto. Pronto. Ai, ele já está fazendo um barulho estranho. Você está tão triste comigo. Bota a mão debaixo do cooler. Ele está saindo um arzinho quente. Não está quente. Esse é o problema. É por isso que eu queria ver a... A taxa de quadros é de menos? Ah? Não, a taxa de quadros é bom ter 30. É normal, né? É. A outra é que você bota menos. Tá. E... O que mais? Estou perdido. Um barulho tipo que o PS4 faz roubando em qualquer jogo? Sim. Ou faz um barulhão mesmo, né? Eu... Eu não vou negar. Que sou louco. É verdade. Não, de vez em quando você bota um CD e aí ele faz uns barulhos de que o CD está ficando preso e eu fico, meu Deus, eu quebrei o videogame. Mas é só ele pensar. É... O que foi o Onno do Luan? Eu já posso começar? Eu não quero ser... Eu não quero ser contado. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo ainda o... É que eu não lembro como eu fiz pra... Opa. Espera aí. Ok. Conseguiu? Pronto. Eu já posso te jogar? Pode. Eu acho que sim. Olha o que eu fiz. Eu fiz um do lado do outro. Agora do outro lado. E agora... Ó, não. Tá, eu tenho que cair aqui. Aí eu faço assim. Aí eu saio. Certo. E aí tem um negócio ali. E o Luan disse, pense... Se quando eu posso entrar... Ah, eu posso entrar nos que são vermelhos? Eu achei que eu não pudesse entrar nos que são vermelhos. Eu achei que eu só pudesse entrar nos que são azuis. É só pra ter uma codificação de cores. Como assim? Esse significa que foi o que eu abri agora. Não. É só pra ter, tipo, a diferença entre o azul e o laranja. Mas qual é a diferença entre o azul e o laranja? Não é qual. Eu não aprendi isso. É só... É só visual. Mas se eu entrar ali, eu vou sair aqui. Eu tô tentando arrumar aqui uma... Então eu tenho que... Eu não sei o que é pra fazer. Tô muito nervosa. Tô todo mundo me julgando que eu não sei o que é pra fazer. Sim. Tá. Eu tenho que achar um lugar que vai abrir uma coisa ali em cima, né? É isso. Eu não sei, gente. Eu tô... Eu tô só no guessing. É só... Você tem o que você tem. Olha lá. Tá vendo? Aquela pessoa de novo. Sou eu, isso? Isso sou eu? Isso sou eu, gente? Não me fala, mas isso sou eu. Olha ali, ali, ali. Ah! Isso é assustador. Tá. Olha pra trás. Não. Para, Victor. Não tem graça. Ok. Não, não assim. Eu sei. Eu tava brincando. Tá, e se eu abrir isso aí, onde vai? Acertei sozinhos. Boa. Ok. O Carlos tinha entendido. Agora eu tô jogando a Carol porque é fácil. E aí, Carlos? É a minha primeira vez jogando, eu não ligo. É. É um zumbi que vai te pegar. Eco, Ed. Não, não faz isso. Eu fiz sozinha. Bom, parece que não tá quente. Eu tô botando a mão aqui e não tá quente. Ok. Vamos ver quanto tempo eu aguento. O que vocês falaram? Tá. Eu consegui. O que não significa que o próximo eu vou conseguir também. Boa. Dedos cruzados. Se... Se der problema... Aqui tem um desses negócios. O que significa... Uh, isso é novo. Eu entro nisso? Não. Não. Eu... Tá, tá. Isso, eu preciso de um quadrado. É verdade. Eu pulo aqui. Ah, o quadrado tá ali. Tá, eu pego esse quadrado. Não, antes de pegar o quadrado eu acho que eu tenho que atirar, né? Putz, eu devia ter atirado já, né? Muito bem. Tá. Tô muito confusa. Eu pensei, nossa, eu entendi o jogo agora. E aí, agora eu tô pensando, não entendi, foi nada. Uh, legal. Muito bem. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Não, não me deixa. Não, eu gosto de você Tá, então aquilo ali tava indicando que eu tinha que atirar do outro lado da parede no mesmo lugar que ele tava porque, assim meu cérebro fez sozinha porque eu não não entendi, não eu não raciocinei, eu não atirei pensando ah, isso estava posicionado aqui, então estou fazendo Tudo bem aos poucos você vai começar a pensar com portais eu tô achando muito difícil mas eu tô intrigada, então tipo, quem é aquela pessoa que eu fico vendo, sabe sou eu mesma, né mas, será que sou eu mesma gente, a gente já isso já significa que não vai desligar mais olha porque já tá demorando mais, né do que a outra vez eu não sei dizer eu acho que sim ai, ela não tá aqui pra falar ai, isso aqui é uma dica do que eu tenho que fazer isso aqui é uma dica do que eu tenho que fazer pode ser, né talvez putz, tem um negócio ali eu preciso do quadrado que tá ali eu preciso de dois quadrados eu preciso de dois quadrados ou de mim e um quadrado mas eu acho que eu não posso ser eu porque senão como eu vou entrar não, eu não posso atirar se eu estiver segurando isso solta eu tenho que atirar primeiro a live da Carol é real e agora está viva pra sempre calma, não comemora antes da hora ixi, saí no lugar errado sim, isso aí vai dar certo, galera vai dar certo pera, por que o último inscrito que tá no lugar errado? a... a... pera, eu saí no mesmo lugar todas vão dar pro mesmo lugar? ai, eu dei esse jogo esse jovem é, você pensa em entrada e saída você controla a entrada mas não controla a saída ali, ó ali ali, gente ali eu tô achando isso Slender, assim sabe, do nada uma pessoa só que não tem a música do Slender então eu não tô, tipo, me assustada ah, ela também tá presa sou eu porque eu tô presa eu controlo a entrada mas não a saída vocês acham que isso significa algo pra mim mas não significa nada porque eu sou... uuuuh cesta tá é vocês agora estão me julgando muito pela minha inteligência, né, gente mas eu não tô entendendo ainda muito bem a dinâmica do jogo tipo, ali tá aberto mas não fui eu que abri tem como eu trocar pra aquela pessoa tem como eu sei aquela pessoa ali eu abri aquilo ali? bom, eu abri foi eu que abri, né ah, tá eu saí dali tá então, como eu abro como eu chego do outro lado? ok, ok é assim que eu chego do outro lado e ali eu tô me vendo como um espelho porque eu entendi porque isso aqui é o... caraca que burro não, tudo bem gente, eu acho que eu entendi mas também não entendi mas sei lá tô passando ela mentiu pra mim eu passei como assim? o que? o que isso significa? eu não entendi o que ela foi falando? ela tá me ameaçando? não porque ela me odeia uuuh nope sabe o meu problema com esse jogo? eu já sei eu tenho um problema em ver as coisas sabe? em 3D assim aham tipo, eu tô acertando e vocês estão achando nossa, ela tá entendendo o jogo mas a verdade é que eu tô guessing total assim mas tá, tudo bem adivinhando ah ah eu caí aham ah ah desculpa eu só queria ver o que ia acontecer eu destruí o negócio, gente e agora? já viram o emote do Pikachu o Renac da própria Twitch what? elevador você já tá começando a pensar com portais é aos poucos o Luan tá tonto boa Carol obrigada gente pelo apoio cara, toda vez que aparece esse esse coisa de carregando eu fico com medo que o computador vai te ligar eu tô eu tô quebrado agora tá o negócio tá ali em cima é só isso jogos são isso eu vou ficar fazendo isso até terminar não tem uma história né mais ou menos e se eu destruir esse negócio é pra eu destruir ele? que que é isso aqui? o gatilho da labirintite não assim eu entendi eu vi o Pikachu o Renac mas tipo por que? porque isso existe? é aquele meme lá tipo psicólogo o Pikachu Renac não existe não pode te machucar Pikachu Renac eu tô muito confusa esse negócio aqui tá saindo disso? não isso vai me machucar se eu passar embaixo? é essa essa bolinha como a Gladys falou ela pode e vai te vaporizar e isso aqui eu posso passar dentro disso? sim mas isso não faz nada não faz nada? então como eu vou sair nesse portal se a porta vai me comer se essa bolinha vai me comer o que tem aqui? o que tem aqui nesses quadrados? o que a parede aqui é diferente? faz diferença a parede ser diferente? não dá pra fazer portal né? é ok ok viu? percebi o jogo o jogo me mostrou isso putz velho tá vendo? eu aprendi uma coisa aí ele já tem um valor eles estão ensinando os básicos do portal aos poucos ah eu já sei como eu faço pra essa bola cair aqui? eu acho que essa bola tem que cair aqui tá pensa como eu faço uuuh uuuh eee 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 por que não tem um nome? hum e nem cidade triste consegui gente eu consegui sozinha tô muito feliz eu tô com medo de ler os comentários e vocês estarem me dando spoiler vocês estão me dando spoiler tá tudo bem eles não estão mas talvez eles tivessem acertando mesmo só dá pra fazer portal em superfícies brancas hum boa boa eu percebi não entendo por que o notebook bota a saída de ar embaixo eu também não é parece que funcionou né tô muito feliz agora gente vocês estão felizes que eu consegui? eu tô feliz e olha eu não fiz sem querer esse Carlos eu realmente fiz por querer eu só achei que não tinha dado certo porque demorou pra cair no lugar e eu pensei putz ok ok você parou por um instante eu pensei ah não travou vixi não entendi nada do que ela falou mas alguma coisa os alarmes alguma coisa ah tudo bem provavelmente foi uma piada percebe-se que percebe-se o quanto a Carol adora jogos de puzzle pois é nossa eu amo eu amo muito jogos de puzzle tá ele entrou ali e ele saiu aqui ui abriu aqui ó unstationary é eu adoro eu não consigo pular ali né eu vou ter que pular aqui e aí cuida ok deu certo viu eu pensei nisso sozinha eu tô pensando em portais galera uuuh cuidado aí ixi aqui eu vou ter que pular é tudo bem perfeito caga ai já tá pegando o jeito caga você foi muito bom né aham é e e ô Cris realmente é interessante você ver uma pessoa jogando um jogo de puzzle que você já jogou especialmente porque ai você você vê as descobertas ai obrigada gente as pessoas estão felizes com mim e eu também isso é bom né legal aham aham rapidinho deixa eu ver se eu não eu não quero ah que se importa com que se importa com um negócio insatisfatório se eu vou morrer depois tipo a morte já é é putz então eu não posso tocar ali nesse negócio bonito é não não ui rapidão gente ignorem que eu tô aparecendo duas vezes eu tô tentando resolver uma coisa aqui ahn não tô entendendo esse ixi eu matei a bola tá caraca caraca ai eu tenho que mover esse negócio aqui né como eu mover aquilo pera ok Ah, interessante Ah, eu não podia que eu carguei isso Eu esqueci Tá, tá, tá Eu já tô viva de novo? Tá Tá, esse vai ser complexo Porque o negócio não tá na posição que ele tinha que estar Não tô gostando desse Tô achando difícil Eu tentei uma vez, né? Literalmente E eu tô tipo, nossa, é muito difícil esse Tá, tá Se acontece uma coisa aqui O que acontece? Nada, né? Ele precisa do negócio ali pra entrar no outro negócio Você põe ele ali Ah Droga, eu basti no lugar errado Ele tá entrando por um e saindo por outro Ah, ok, põe embora É, talvez Não sei se você viu, mas Morreu É, ela tem um certo limite Sim, sim, eu vi, eu tinha visto Claro Gente, não sei esse Pode falar que eu tô burra Não, não, não Não vem Não, calma Não vou Não tô pedindo resposta Ah, tá Pode falar que eu tô Que eu sou burra Entendi É, pode falar que eu tô Que eu tô lerda Quem já descobriu O que? O bicho O coisa vai me matar Cadê ele? Hum E por que eu quero vir aqui também? Não faz sentido Mas como eu faço pra o negócio ficar aqui, ó Nossa, nada a ver Onde você quer que a coisa chegue? Onde você quer que a bola chegue? Não é em você É, eu vi isso chegando E eu fiquei parada Muito burra Eu quero que ela chegue aqui Nesse negócio, né? No É Ok Mas aí ela não vai Mas como ela vai chegar aí? Ela tem que entrar nesse portal primeiro Aham Só que aí ela vai sair nesse Aí eu tenho que botar um portal aqui Depois que ela entrar E aí depois eu ponho um portal lá É isso? Essa é a solução? Parece burra Mas vamos lá Droga, eu fiz errado Ah, ainda tem que mirar, né? Vamos lá, detetive e eu Não parece isso Eu tô achando que não vai ser isso Eu fiz errado Carol, o JPG perguntou o que você achou da minha dancinha Linda Ok Ai, eu tenho que fazer isso depois que ele entrar Caca, eu não tô sabendo, gente Não, deu certo Deu certo Ah, era isso mesmo, gente Vai ser... Tá, mas agora como eu vou subir naquilo? Putz Putz Ok Eu tô com medo, eu não quero cair e morrer Se eu morrer, eu vou ter que fazer tudo de novo, né? Acho que sim Deixa eu botar um portal aqui Você pode... É simples assim? É onde eu coloco, eu apareço? Tá parecendo muito simples Eu tô... Eu tô... Eu tô duvidando do meu próprio entendimento do jogo Eu não morri, gente Eu não morri, eu não morri Psicodérico É que eu fiquei muito nervosa nesse pulo Eu achei que eu ia morrer Eu tinha certeza Ah tá, eu não vou morrer de verdade É isso que você tá falando É Você não morre de verdade Ok E bem Eu sou nervosa, gente É isso, sabe? Tá, vamos lá agora, hein? Não, já caí nas suas lades Tá bom, então Então eu vou ficar aqui E vou ficar parada Cara, ela é uma péssima treinadora, né? Ah Eu esqueci que o quadradão não passa naquele negócio Eu esqueci completamente Foi meu erro mesmo Foi mal Entra aí, entra aí Tá bom, obrigado Olha só eu É Eu adorei isso, ó Uhul Tá, peraí Isso, eu acho que Todo mundo que jogou esse jogo Fez isso Ah, cala a boca Ah, olha aí, olha aí, ó É a vida, minha filha Viver no mundo real é assim As pessoas tão falando, você não vai conseguir, desista agora Não tem muita escolha Gente, aquilo foi a coisa mais legal Que eu fiz Gente, eu consegui o teste impossível O Carol fazendo o que todo mundo faria Se tivesse uma portal gun Sim, foi muito legal Porque eu tinha aquelas coisas na perna Vai ser explicado por que eu tô nesse lugar? Eu tô preso, eu sou uma prisioneira Tem algum contexto esse jogo? Ah Bom, demorou mais Acho que podemos Ficar com essa Com esse pensamento positivo Poxa vida Poxa vida Oh Carol Tava mandando mail Pena que você não tá ajudando Essa irmã gêmea da Santos Que foi abandonada Poxa Zicou, zicou, Carlos Poxa vida E aí O que que fazemos? Por um lado Legal que Que conseguiu ficar mais tempo Isso parece Parece indicar Que é realmente a A temperatura, né? Talvez Mas ele ainda tá Aquecendo mais do que Do que esfriando Então, sei lá Se botar um Ventilador Ventilador Mas aí Agora vai ter que Fazer todo um Um setup Carol vai pra tua casa Fica 15 minutos Isolado E vocês fazem lives juntos Olha Não fui eu que falei isso Foi você Tava indo muito bem, né? Eu amei esse jogo Ah E ela ainda não Chegou nem na Na metade dele Tenta limpar as Entradas e saídas De ar Se elas tiverem Empoeiradas Cara Eu vou É isso, né? É isso, gente A gente vai ter que Ver como faz Isso aí Tinha uma boa ideia Eu também Vocês estavam gostando? Vocês estavam achando legal Ela jogar? Porque Eu Eu acho Acho que é uma boa Esse foi o primeiro jogo Que eu realmente Recomendei pra ela Jogar Ao invés de De falar Ao invés dela Escolher Eu nunca tinha escolhido Um jogo pra ela Antes Eu acho Assim Além dos jogos Que ela joga comigo Poxa Aí, cara O povo gostou Você vai ter que A gente vai ter que arranjar O jeito de fazer você jogar Isso aí Ah, nem Melhor que você jogando Carlos Banido Banido Pronto Carlos está banido Pra sempre Olha É Agora Agora eu não sei Não sei o que faço O que vocês O que vocês acham? Mas é que ele disse Que eu posso Então ir pra sua casa Então eu posso É Pois é O Kri O Kri Sabe Sabe Das coisas Ah E eu Eu Isso Isso é Isso é Uma coisa Real Que a gente tem Tem discutido Sabe Tem conversado Sobre A possibilidade Ou não Dela vir pra cá E Seria Seria muito bom Mario Kart Pode ser Acho que E aí É Pode ser Mario Kart Bom A gente Olha Deixa O portal Vai ficar Vai ficar Em ato No momento Mas A gente Com certeza Volta pra ele Eu quero ver A Carol Estou zerando Esse jogo Ok Voltou Cadê Carol Oi Meu Deus É Eu sei Eu sei Ei Não fica Assim Mas eu estava Indo bem Eu nunca vou Bem em nenhum Jogo É Verdade É Verdade É Verdade Você estava Indo bem Estou Triste Como eu vou Dormir Sabendo que Talvez eu Nunca mais Posso jogar Esse jogo Nunca mais Também não Estou muito triste Agora Bem É Então eu acho Que eu vou Jogar Jogar um Mario Kart Sei lá o que Você vai se divertir Você vai se divertir Enquanto eu vou chorar É isso Posso terminar Eu acho Que eu vou jogar O Mario Kart Com o povo E aí você Pode se juntar A gente Na Eu quero Que ele joga Portão Até hoje Eu nem sabia Sobre o que era Esse jogo Que engraçado Né É Xinga o Carlos Que aí você Vai dormir Se sentindo bem Não Tadinho do Carlos Esse era o sonho dele Tá sendo um dia triste Pra Carlos Também Tá É É O Carlos Ele queria Ele só queria Ver você jogando E Ao invés disso Ele recebeu Poxa gente Estou muito triste Mas Aparentemente É porque Tá esquentando Né Porque durou mais Né Sim Pois é A gente Eu acho que a gente Pode baixar aí O MSI E monitorar isso Ver se Mas aí o que eu faço Com a música então Eu vou limpar Igual o Luó falou Aham Bota no No freezer Tia gente Que triste Eu posso jogar dentro Da geladeira Que você acha É Parece uma boa ideia Se eu colocar Ele em cima De um pacote De nuggets Frio Entendi É É É uma boa ideia Congelados Ah gente Tava legal Não tava 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 ótimo Gostei E eu consegui fazer o teste O teste impossível Nossa Sim Pois é Uma coisa social Né Experimento social Né E ela Ela Falando Coisas Para você E você Falando Não Vou fazer o mesmo Assim E ela Você não consegue Porque você não desiste Mas o que ela não sabe É que A gente vive num mundo Onde as pessoas Ficam falando isso Dando a gente O tempo todo Tem chefes Boa noite Fábio Perdão Carol O Bazuca Tá mandando Lambejos Pra você Pronto Fiquei feliz Agora Beijos Beijos Pra ele Cheirar é divertido Não entendi É o passatempo De muita gente Atualmente Tá cada vez Mais na moda Eu e o choro Já somos velhos Amigos Então Você acha que Chorar é seu aliado Você apenas Ela adotou o choro Minha cama Só vai olhar Mais um dia Que ela vai dormir chorando Ela tem um Travesseiro especial Só pra chorar Tava melhor Que a live do Vic Coffee Coffee Tá então Dá um follow aí Essa é a live do Vic É isso gente A solução é a seguinte A gente vai casar Então Manda aí uns dinheiros Tá Pra gente comprar uma casa Pra gente poder casar E ir pra uma casa E aí A gente vai jogar No computador do Victor Que também não dá Pra fazer isso agora Porque tá sem A placa de vídeo Então assim Sei lá Não tem solução A solução é que não A solução É então Dá mais dinheiro ainda Ou tem uma aranha No meu Um bebezinho de aranha Ah Credo No meu computador Aqui Uh oh Todos nós Coed Todos nós Fai muito com a ideia Da Karol aí No seu quarto Estimando É Mas tem 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 outros fatores Tem variáveis Né Variáveis que a gente Tem que lidar Antes disso É Difícil Vou botar Nova placa de vídeo Barra Barra casamento Coed Barra casamento Barra casa própria Barra Não sei Barra um carro Barra Faculdade das crianças Importante Né Garantir Muda a meta Muda a meta De mil reais Pra duzentos mil Oh Duzentos mil Ainda não sei Se dá pra comprar Uma casa aqui Em Brasília Porque Oh Lugazinho caro Viu É E aqui é a única Live legal De se jogar Smash em grupo Parabéns Ok Ok Legal Quanto uma casa Em Brasília Ó Eu adoro E aí quando você vê Eles estão brincando Tipo caixas Tá Quando chega Encomenda Aqui em casa Ele fica doido Porque Ele fica em cima De você Pra você abrir logo E tirar as coisas Da caixa Pra ele poder Brincar com a caixa Pacote de presente Ele adora Também Falei pra Vitor Não gasta mais dinheiro Com brinquedo Pra gata Ele só quer brincar Com coisa Que Caneta Mas Que Sabe Ah não Gente Eu tô muito triste Vocês estão Tristes também Eu tô muito triste Agora E aí Eu jogo Mario Kart Com Tudo bem Pode jogar Eu Eu permito Tem minha benção Só tem que me assistir Jogando outro jogo Agora Se virem Certo Tem que ver como faz Porque Não vai dar No computador Não tem como Eu fazer um jogo De Playstation Playstation Não dessa forma As pessoas podem Liver jogando Eu não sei Qual jogos Batman Batman Mais empolgado Mais hypado Pra Hollow Knight Silk Song Do que Pra jogos Da Nintendo Em geral É Porque a Nintendo Não tem nada Pra você ficar Empolgado Só Pikmin 3 E aí A gente A gente joga Mario Kart E eu gosto Muito Quando eu Tô Jogando E o Lorm Assiste Verdade É a melhor Parte Eu jogo Mario Kart Se a Carol Jogar Ela Ela Não tem Porque 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 Eu odeio É Eu não Tenho Quando Todos Vocês Vão Comprar Um Playstation E A gente Vai Poder Jogar Um Jogo De Playstation Não Isso Não vai rolar Todo Mundo Compra Rocket League E a gente Joga Rocket League Mario Kart Só Se a Carol Ficar Na Live Call E Come É Não Esse É O Objetivo Nossa Que responsabilidade E eu nem Me arrumei Hoje Tipo Esse chifrinho Aqui Que estava Aqui O tempo Todo Ué Gente Desculpa Foi legal Eu gostei E é isso E o Vitor Falou É verdade Mesmo Esse foi O primeiro Jogo Que Ele me Deu De presente Falou Acho que Você vai Gostar Deste jogo Porque Os outros Jogos Eu fico Primeiro Eu dei Portal 2 Para Para Ela jogar Jogar Comigo Só que Agora Eu estou Vendo Que Talvez Não Dê Para Jogar Mas Aí Depois Eu dei Eu dei Esse Para Ela ter Um Contexto Antes de Jogar O Portal 2 É É É Verdade O Pois É Porque Os outros Eu ficava Vendo Eu falava Nossa Esse jogo Parece Legal Vamos Jogar Isso Ou Então Vou Jogar Isso Mas Aí Ele Falou Acho Que Você Vai Gostar Disso E Aí Eu Fiquei Que 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 Isso O O 2 2 É Um Dos Meus Jogos Favoritos Da Vida Mas Aparentemente Gostei Né Eu Realmente Gosto De Puzzles É A Minha Coisa Favorita Bem Rocket League É Bom É É Bom Mesmo Por isso Que Eu Falei Eu Gosto Tá Legal É Divertido Vamos jogar Falgás O que É Falgás É É É O Novo Jogo Da Moda É Tá Todo Jogando Talmente É Tô Com Fifa No Switch Peguei Do meu Cunhado Já Joga Um Copa Do Mundo Aí Cunhade Não Esqueceu O Cartu De Mario Cart In São Paulo Também A Carol Não Tem Switch Pensei Que Ela Tinha No almoço Tivesse Switch Ela Tem Um Switch Mas Tá Aqui Tá Aqui Em Casa Ele É Uma Guarda Compartilhada É Assim Como Eu Tenho Playstation 4 Mas Tá Na Casa Dela É Uma Guarda Compartilhada Mas Em Outubro A gente Vai Fazer Uma Troca De Videogames Assim Eu Tô Convencendo Vitor Porque Ele É Muito Apegado Ao Switch Mas Ele Quer Que Eu Deia Playstation Para Não Faz Nem Sentido Isso Eu Realmente Eu Vou Ficar Uma Semana Só Para Jogar Picross É Eu Vou Ficar Um Tempo Eu Vou Deixar Switch Com Ela Por Um Tempo Só Para Não Oze Tirar O Smash Do Gurgel Vai Ser Só Por Uma Semana Tá Enquanto Ele Vai Ficar Jogando Jogos Playstation Vocês Se Virem Aí Lirem Com Isso Mas Aí Eu Vou Ter Que Jogar Bastante Porque Termina Todos Os Jogos De Uma Vez É Pois É Mas Existe Uma Coisa Que É Muito Complicada Bom É Isso Sem Expor Os Problemas Mas A Gente Queridos A Gente Tá Aqui Cinco Mês Quase Nisso Cês Acha Que A Gente Não Pensa Nisso Todo Dia Desde O Primeiro Dia A Gente Tá Nessa De Mas É Difícil Tem Tem Umas Outras Vem pra Cá Vem pra Cá Coisa Assim Mas A 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 Zelda Pro Luan De Presente Pra Ele Só porque Eu vou Estar Muito Feliz E aí eu vou jogar tanto Porque eu prometi pro Luan Um dia eu vou ter que jogar as Elves Todos os Elves Bem Tô ligando o videogame Ah, eu vou continuar aqui, né? Vai, vai continuar Deixa eu ver como eu faço aqui Eu vou abrir aqui a coisa no computador Então, porque antes não dava bem